Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Reck, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Gostaria inicialmente de saudar o senhor presidente E mais companheiros da mesa, vereadores Comunidade que se faz aqui presente em crença Senhor presidente, semana passada Eu, na quinta-feira, mais precisa, estive conversando com o secretário de órgita O dia que ele nos recebe, com os vereadores No final da tarde dei uma passada lá para fazer algumas indicações De mostrar para ele algumas indicações que estavam Algumas há um ano esperando e acordando E confesso ao senhor que o que eu vi na pessoa do senhor Luiz Uma pessoa bem intencionada, é o que me pareceu Até mesmo porque algumas indicações ele tinha atendido já Tinha levado até ele através do telefone E ele tinha atendido e outras ele ficou de atender São questões assim, crônicas, né? Mais que ele E algumas outras emergenciais Mais que ele, me parece que ele está de boa vontade Vamos ver o que dá Até eu falei para alguns moradores que a gente tivesse um pouco de paciência E para que ele tivesse tempo de nos atender Também hoje tivemos aqui A presença da menina da EGF Agora eu não recordo o nome A Poliana Obrigado, vereador Que ele nos falou Gostei muito da maneira que ela se portou diante de nós E disse que algumas indicações a gente pode fazer direto a ela Então E a gente tem lá Uma empresa na Rua Lima Como falou o vereador Valdecir Um fitida e teve junto conosco lá O secretário de habitação José E Que ficou fazendo um estudo lá Para que se pudesse fazer uma extensão da Rua Lima De uma área onde tem casas que não tem luz E E até faz tempo já Isso já faz quase um ano Ainda não foi feito Eu gostaria de pedir Fazer uma solicitação verbal Que ele Que ele verificasse em que situação está Essa questão Também a respeito da UPA, senhor presidente Na semana passada Quando ocorreu Eu nem sabia No domingo Na segunda-feira Então Fui lá fazer uma visita Para ver qual é a questão Os moradores Porque eu vi uma queixa Nas redes sociais E fui lá dar uma olhada Para ver como é que é Realmente os moradores Têm que ficar preocupados Porque houve ali Um deslizamento sério De terra Existia uma queixa defesa Que é uma indicação Para que o prefeito Respondesse a alguns questionamentos Na semana passada Existe sim uma preocupação Porque realmente As casas estão a perigo lá E eu acho que teria que Antes da continuidade Eu acho que o morador Até O vereador Valdecir Acho que fez bem sim Se não resolver o problema dele Eles podem vir A casa deles A cair no parâmetro Eles têm que haver Uma solução Eles se queijam Que não foram Recebidos pela administração Como deveria Que não foram nem atendidos Por um prefeito E essa foi a questão Dos moradores Eu acho que eles têm sim razão Têm que resolver o problema deles A gente dar continuidade Nessa ordem E como disse o vereador Valdecir É muito importante Mas também Nós temos que ver A importância que tem A casa Para aquelas pessoas Que moram ali Acho que dá para fazer Para confortar os dois Resolver o problema dos moradores Depois de continuar a aula Presidente Nós recebemos aqui Um pedido de informação Da Comissão de Saúde A respeito do hospital Que era Servidora Marilene Neuantes E existe uma controvérsia Muito grande Senhor presidente Com relação Quando vem aqui para nós Dizendo que o hospital Sim tem todos os exames Com raio-x Que nós pedimos É Deixa eu ver aqui É raio-x Fiz ecografias E outros exames Adoratoriais E ele disse Que tem todos sim Para urgência e emergência Não é isso Que a gente está sabendo Da comunidade E uma coisa Que me chamou Muita atenção Eu fui visitar Uma pessoa Que é de Itaquara Que estava internada Em Greginha Que lá O telefone Do diretor do hospital É estampado na entrada Nos corredores Você vê o telefone Do diretor do hospital Aqui nós fazemos isso Por quê? Por que que não tem O telefone Do diretor do hospital Daqui? Ele não é diferente Do outro E essas questões Aqui Quando acontece As pessoas Não sabem A quem recorrer Que poderia Ele resolver Ele disse aqui Que as pessoas Procurem Nos procurem Quando tiver Uma intercorrência Dessa natureza Que nós vamos Tentar ver O que está acontecendo Poxa Mas se é Para procurar Ele que deixe O telefone Exposto lá Do hospital Para que as pessoas Consigam Localizá-lo Para fazer As suas Informações Relatar Os seus problemas Isso não acontece Ele tem que deixar Isso como é o João Está de parabéns O João Que ele estourou No hospital De igrejinha E espero Que nós aqui em Itaquara Também Com o nosso diretor Que nós tenhamos O mesmo tratamento Que a comunidade De igrejinha tem A comunidade De Itaquara tem Porque não é possível Dessa forma De maneira que está Porque a gente Faz medidas de informação Vem dizendo Que se tem E o que a gente vê Da comunidade É que não tem Esses exames Que não se faz Tem gente Já concluiu Tem gente Que veio até nós Dizer que até Braço quebrado Teve que ir Para outro hospital Aqui da cidade Vizinha Porque não Tinha um raio-x O que é isso? Então nós temos Que tratar Esse assunto Com muita seriedade Eu tinha outros Assuntos para falar Mas como eu Já se foi Eu agradeço A todos Desejamos Uma boa semana